No estúdio, os trabalhos de montagem do cenário já estão quase concluídos. Em duas bancadas, os oito candidatos ao Senado pelo Estado do Amazonas vão ser posicionados e ao vivo, a partir das 10 da manhã desta quinta-feira, dia 1º de setembro, eles entram frente a frente em discussão das propostas de governo em um debate inédito realizado pelo Grupo Norte de Comunicação. A nossa direção se preocupa muito com esse preparo antecipado, nos instruindo de tudo e o papel do senador é fundamental, é ele quem media o Estado com o governo federal. Os candidatos ao Senado pelo Amazonas que participam do debate são Arthur Neto do PSDB, Elisandro Bessa do Solidariedade, Coronel Menezes do PL, Luiz Castro do PDT, Marília Freire do PSOL, Omar Aziz do PSD, Pastor Peter Miranda do Agir e Chico Preto. Economia, emprego e renda, saúde, segurança pública, estradas, desenvolvimento sustentável vão ser alguns dos temas debatidos entre os candidatos ao Senado. Todos os debates vão ser transmitidos ao vivo pela TV Norte Amazonas, canal 10.1 ou 517, pela NET Claro. Também pelas redes sociais da TV Norte Amazonas, portal Norte de Comunicação e pela rádio Mais Brasil News Manaus, 95.1. Depois do debate entre os candidatos ao Senado, que acontece amanhã, dia 1º de setembro, na sexta-feira, dia 2, é a vez dos candidatos a vice-governador debaterem suas propostas aqui no estúdio da TV Norte Amazonas. No dia 29 de setembro, o debate será entre os candidatos ao governo do Amazonas. O compromisso do Grupo Norte de Comunicação é levar informação de qualidade para que os eleitores possam conhecer os candidatos e fazer a melhor escolha dos nossos futuros representantes. É a oportunidade que o Grupo Norte dá para que eles possam mostrar suas propostas, falar o que é melhor, para que eles possam debater e para que o eleitor possa conhecer quem é o que está o mais preparado, o que eles trazem de novo nessa nova campanha e o que eles precisam e quais são as propostas que eles trazem para o Estado e de que forma eles vão trabalhar isso.